Você sonhou com boi branco? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com bois. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca agir prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros assuntos ainda. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Sonhei com um curral de bois brancos, estavam se alimentando. Eu estava com outras pessoas no meio dos bois, o que significa isso? Bom, o momento econômico é muito bom, então você precisa saber aproveitar as oportunidades. Toda riqueza, toda prosperidade que está para outros está para você também. Você estava no meio dos bois com mais pessoas, então você estava negociando, né? Esse é um sonho que fala da inserção da sua pessoa no mercantilismo, né? Então tempos de prosperidade e fartura estão previstos para você, onde as coisas vão bem. Eu sempre falo aqui no meu canal que sempre que a cor branca é denotada em pessoas, coisas ou animais, trata-se de uma resposta do cosmos para a própria pessoa, porque nós somos o cosmos, nós somos o universo. E o universo maior responde à pessoa. Talvez a pessoa teria se perguntado qual é o segredo para viver o futuro com segurança e prosperidade. E a cor branca denotada nos bois responde. Você precisa pôr à frente em tudo o que fizer na sua vida, preceitos divinos como pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade sempre. O segredo para prosperar com segurança é tão simples que as pessoas não têm como acreditar, que é tão simples assim. Porque elas não receberam nenhum ensino que fala da lei magnética, né? Nem de magnetismo e nem de ressonância também. Então o que você está recebendo no seu astral são vibrações positivas, tá? Porque os bois gordos representam ali felicidade, riqueza. E você está com magnetismo muito bom porque os bois eram brancos. Então cuide. No futuro adiante, tome somente decisões decisões positivas. Porque quando nós tomamos decisões positivas, nós participamos de um magnetismo benevolente, que vai atrair sempre mais do mesmo. Um magnetismo bom vai atrair mais coisas boas para você. Ao passo que decisões erradas, ali, decisões que impactam negativamente na vida de terceiros, nós trazem magnetismo negativo. E a pessoa atrai mais coisas negativas ainda, né? Por isso é bom decidir-se pelo bem, pelo bom e pelo belo, por aquilo que vem de encontro ao agrado do Todo-Poderoso e que é bom para todos. Aí você teria ali um futuro guarnecido pela divina providência, pela sua benevolente e coerente atuação. Aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão. Em suma, um sonho como esse estaria falando também de lucro, lucro abundante para um significado mais exato, tá? Prezada internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha e lá eu tenho muitos vídeos, muitas playlists que acrescentam muito o aumento do seu saber, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.